Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante com vocês, um tema para ser refletido em cima com certeza. E para você ter um entendimento, eu vou precisar falar das origens do espelho negro, que envolve magia e assuntos ocultos. Eu preciso falar disso para você entender o nível de controle que estamos e nem fazemos ideia. Quero que você entenda também que o fato de eu abordar tais assuntos não significa que eu concorde ou apoie essas práticas de maneira alguma. Mas fique comigo até o final do vídeo que você vai entender como o espelho negro está relacionado com a tecnologia que usamos diariamente nas nossas vidas. Mas antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito ainda e ativar o sino com todas as notificações para receber os conteúdos quando eles são lançados aqui no canal. E se gostar do vídeo, por favor, deixe o seu like que ele ajuda no engajamento e alcança mais pessoas aqui no YouTube. E se você ainda não conhece a nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium é a nossa plataforma privada, onde tem mais de 50 vídeos com muito conteúdo interessante abordando vários temas similares aos do canal. E como sempre, o link estará na descrição. E como faz tempo que eu não divulgo aqui, nós também temos um Telegram, que é o Chat da Liberdade, onde lá você pode conhecer várias pessoas que pensam fora da caixa, assim como os vídeos aqui do canal. Então não deixe de conferir também nosso Telegram. Também o link está na descrição de todos os vídeos. Qualquer TV, qualquer LCD, qualquer iPhone, qualquer iPad, algo assim. Se você apenas olhar para ele, parece um espelho negro. E há algo frio e horrível nisso. E era um título tão apropriado para o show. Escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço. E vem pelas trevas eu te convoco. Fala! Deixa-me ver tua face. O que ordenais, minha rainha? E aí Beyond the worlds familiar to you, there exists another. Born of powerful stellar magic. A universe reflected from the familiar, yet different. Perilous. Para falarmos do espelho negro em si, é importante entender primeiro a definição de um espelho. Um espelho nada mais é do que uma superfície polida, como a de metal ou de vidro, apoiada por um metal ou outra substância opaca, usada para refletir objetos, especialmente para refletir o rosto ou a pessoa. Também pode ser definido como uma superfície capaz de refletir luz não difusa, suficiente para formar a imagem de um objeto colocado à sua frente. Um espelho é algo que reflete fielmente ou dá uma imagem verdadeira de outra coisa. E por último, e também muito importante, especificamente em ótica, uma superfície de vidro ou substância polida que forma imagens pela reflexão de raios de luz. Vamos falar sobre o espelho de vidência de obsidiana, ou em inglês, scrying mirror. Esses espelhos são feitos de vidro vulcânico polido, o que os torna uma superfície perfeita para essa forma de vidência. Assim como uma bola de cristal, esta é uma antiga forma de adivinhação que envolve olhar para a superfície, para ver imagens ou visões que revelam algo sobre uma pergunta específica, feita durante a realização deste ritual. A técnica de scrying não se trata de ver o futuro em si, embora historicamente tenha sido usado como tal, mas sim de revelar partes do nosso inconsciente, ou o inconsciente coletivo, do qual também fazemos parte. É um pouco como a interpretação dos sonhos, onde imagens e símbolos contêm significados pessoais que podem ser lidos para obter uma compreensão mais profunda. A obsidiana é uma pedra de proteção física, aterramento, limpeza de negatividade e comunicação espiritual. Veja bem, eu não estou dizendo que você deve ou não fazer essa prática, ou que ela é certa ou errada. Você precisa compreender primeiro como as pessoas utilizam a técnica do espelho para entender a mensagem que eu vou passar. Mas continua aqui comigo. A palavra scrying, na verdade, vem da palavra em inglês antigo, descry, que significa descobrir vagamente, ou revelar. Portanto, a vidência é revelar o invisível através do uso de nossa habilidade natural de segunda visão. A segunda visão é a nossa capacidade de ver coisas que normalmente não podem ser percebidas através dos nossos cinco sentidos. Quase todas as culturas utilizaram alguma forma de vidência. O antigo Egito a usava em suas iniciações. Isso incluía vidência através da água, de sonhos, de óleo e de espelhos. Uma lenda afirma que a deusa Hathor carregava um escudo que poderia refletir todas as coisas em sua verdadeira luz. A partir desse escudo, ela supostamente formou o primeiro espelho mágico para ver. Na antiga Pérsia, o Shanama, uma obra épica semi-histórica escrita no final do século X, descreve o que era chamado de Taça de Janshid, utilizado na Pérsia pré-islâmica por magos e praticantes das ciências esotéricas para observar todas as sete camadas do universo. Os antigos gregos e celtas praticavam vidência usando berilo, cristal, vidro preto, quartzo polido, água e outros corpos transparentes ou captadores de luz. Acredita-se que Nostradamus tenha empregado uma pequena tigela de água como uma ferramenta de vidência, na qual ele olhava e recebia imagens de eventos futuros. John Dee, o usuário mais famoso do espelho de vidência, foi um famoso alquimista, matemático e astrônomo. Ele também foi o conselheiro da Rainha Elizabeth I em assuntos relacionados à ciência e astrologia. Ele era comumente referido como o último mago real, ou Royal Magician. Um acadêmico sério, alguns o consideravam o homem mais instruído de toda a Europa. Era fascinado por todas as coisas ocultas e era um adepto da filosofia hermética e cabalística. John Dee tinha um interesse particular em adivinhação e passou grande parte de sua vida experimentando diferentes métodos em seus esforços para se comunicar com anjos. De 1583 em diante, John Dee trabalhou com Edward Kelly, usando um espelho de obsidiana negra e uma bola de cristal para ter visões de anjos. Este é o espelho junto com uma pequena bola de cristal de quartzo esfumaçado, usada por Dee e Kelly para suas pesquisas ocultas. Eles estão agora em exposição no Museu Britânico em Londres. Este tipo de espelho de obsidiana passou a ser conhecido como vidro de cloud, em homenagem ao pintor de paisagens do século XVII, Claude Lorraine. O dispositivo se parece muito com um compacto de maquiagem. Para usá-lo, os pintores do século XVIII primeiro davam as costas para a paisagem. Eles então montavam um espelho negro para emoldurar o que iriam pintar. Alguns conhecedores até recomendavam levar dois espelhos, um para gerenciar reflexos de objetos grandes e próximos e um vidro mais plano para objetos distantes e pequenos. Os espelhos negros eram então uma espécie de protolente de câmera e usá-los para pintar uma paisagem era como sair de uma fotografia estilizada para reconstruir a realidade viva. Obviamente, qualquer senso de realismo objetivo na pintura de paisagem sai pela janela quando se usa um espelho negro. Ninguém que os usava parecia ter muito pavor existencial sobre qual realidade exatamente eles estavam retratando. A realidade é igual à percepção. A nossa realidade é totalmente moldada através do que experimentamos na vida. A percepção de mundo que temos grande parte vem da mídia visual que consumimos diariamente. Por exemplo, você só acha romântico alguém se ajoelhando fazendo um pedido de casamento porque provavelmente você já viu isso em alguma mídia visual, seja um filme, um seriado, um livro, etc. Você só tem essa ideia de romantismo porque foi apresentada a você, replicada por várias gerações, assim como muitos outros conceitos que você tem a respeito do ambiente em que vive. Conforme crescemos nesse mundo físico, vamos absorvendo conhecimento e desenvolvendo nossa própria percepção da realidade de acordo com o modo que nossos pais, ou quem for que tivermos contato primeiro, enxergam o mundo. Somos moldados de acordo com as instruções que nos são dadas desde muito jovens, e muitas crenças e pontos de vista nos são implantados nessa idade para que sejamos mais facilmente controlados. Atualmente, os métodos estão muito mais eficazes com o advento da tecnologia móvel. Os espelhos negros da atualidade, TVs, smartphones, tablets, refletem, entre aspas, a realidade para milhões de pessoas diariamente. Ideias e doutrinas são espalhadas para a massa, programando suas opiniões e conceitos de acordo com os interesses dos controladores do mundo. Se antigamente os espelhos negros eram usados para a adivinhação do futuro, hoje em dia eles literalmente o moldam. Somos bombardeados a todo momento, principalmente nas redes sociais, com notícias, política, entretenimento e o consumismo, para exemplificar alguns. O uso de smartphones aumentou drasticamente na última década. Nos Estados Unidos, 96% dos jovens adultos possuem um smartphone e metade dos adolescentes relata sentir-se viciado em seus telefones. Outros países desenvolvidos apresentam taxas semelhantes. Além disso, o uso contínuo dos smartphones está desenvolvendo algumas patologias inexistentes anteriormente, conhecidas como a nomofobia, que é a fobia de ficar sem smartphone, fobing, que é definido como a prática de interromper uma interação face-a-face com outro indivíduo para interagir com o smartphone, e também pela FOMO, que vem do inglês Fear of Missing Out, a necessidade percebida de estar constantemente conectado à apreensão de perder informações importantes, especialmente em sites de redes sociais. Segundo uma pesquisa feita com 70 universitários na China, são utilizadas de 6 a 7 horas diárias pelos jovens e seus smartphones. Você já teve a sensação de estar em outra dimensão depois de ficar horas vendo posts em redes sociais como Instagram e TikTok? Você pode não ter consciência, mas sua mente é projetada para um outro mundo, ou como eu diria, o mundo do espelho, onde você se conecta e entra em um estado hipnótico. A hipnose e o uso de smartphones também podem distorcer a percepção do tempo. Distorções de tempos semelhantes são bem conhecidas na hipnose. As pessoas subestimam consistentemente por quanto tempo foram hipnotizadas e, quanto maior sua hipnotização, maior essa distorção. Usuários frequentes de smartphones geralmente se encontram nesses estados profundos, levando ao termo zumbi de smartphone para descrever o usuário cabisbaixo absorvido pelo telefone, que ocasionalmente tropeça em outros pedestres ou objetos na rua. Lembra de quantas vezes você precisou checar a hora em seu celular e executou mil tarefas e depois de minutos se lembrou que queria apenas checar a hora e havia simplesmente esquecido? Na atual economia da atenção, o uso dos espelhos negros se traduz em coleta de dados e receita de publicidade, dando aos desenvolvedores incentivo econômico para manter os usuários hipnotizados. a medida que as interfaces digitais continuam a se tornar mais imersivas, o mesmo acontece com a absorção dos usuários, a absorção do tempo e o comportamento automático. Como tudo na vida, devemos dosar a quantidade de tempo utilizada nessa ferramenta, o espelho negro, para não perdermos o que há de melhor, a nossa própria essência. da Legenda por Sônia Ruberti